Falando sobre a Santa Casa de Piuí, o novo diretor executivo do hospital, Guilherme Machado, ele participou da reunião da Câmara de Vereadores nesta segunda-feira. Ele estava acompanhado do provedor do hospital, Gasparino Santos. Guilherme ressaltou a importância de haver uma gestão alinhada aos interesses da população e também dos funcionários, principalmente no que diz respeito a ações de melhorias na imagem institucional do hospital. Mas ressaltou que fazer gestão de um hospital que não tem recursos financeiros suficientes é ainda mais desafiador. Nós vamos começar a trabalhar com outras formas de captação de recursos. A emenda parlamentar é de suma importância para a gente. Então a gente está falando dessa mudança mesmo, da gente começar a trabalhar com outras formas de captação. A gente está muito imbuído realmente nisso, de poder trazer essa qualidade assistencial. Fazer gestão num lugar que tem superávit é uma coisa. Fazer gestão num lugar que existe a grande possibilidade de déficit, isso exige mais. Aplicar gestão no quê? Aplicar gestão na mudança de imagem do hospital. A gente precisa saber que a população, a população precisa saber que a gente está lá para cuidar de pessoas. E esse cuidar de pessoas é sagrado. A gente está lá também para fazer essa aplicação dessa gestão e para mudar essa imagem do hospital. Durante a visita aos vereadores piuenses, Guilherme Machado anunciou o projeto Santa Casa Inclusiva, que visa capacitar funcionários a linguagem de libras, bem como implantar um protocolo para atendimento de autistas. Mas a gente vai começar a fazer um curso de libras para os nossos recepcionistas, para os nossos técnicos de enfermagem, para os colaboradores do hospital. A gente já vai começar a fazer isso porque hoje a gente está falando de um público de 40 surdos que existem mapeados dentro da cidade e a gente vai começar a colocar um protocolo de autismo. Porque o autista, quando ele chega, para ele colher um sangue não é no mesmo formato que a gente. Para ele, o mundo dele, o modo como ele vê é diferente. Então a gente tem que ser inclusivo. Então a gente vai ter o Santa Casa Inclusiva. Todos os colaboradores, nós vamos ter multiplicadores dentro do hospital que vão começar a ensinar até o administrativo, a dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, o que você precisa, onde você vai, isso em libras. Porque para a gente é muito fácil. A gente quer mudar essa imagem. A gente quer que todo cidadão piuiense e da micro região saiba que a gente está lá para cuidar de pessoas. Bem, ainda segundo o Guilherme, a ideia é criar novas fontes de receitas para que a Santa Casa não fique dependente de emendas parlamentares, mas que ele ressaltou que são muito importantes. Nós vamos começar a trabalhar com outras formas de captação de recursos. A emenda parlamentar é de suma importância para a gente. Então a gente está falando dessa mudança mesmo, da gente começar a trabalhar com outras formas de captação. A gente está muito imbuído realmente nisso, de poder trazer essa qualidade assistencial. Parcerias para capacitar a equipe do pronto-socorro está nos planos do novo diretor. Ele citou como exemplo o atendimento de pessoas que sofrem AVC. O paciente que chegar, que ele teve um AVC isquêmico, ele tem uma janela para ser atendido, se ele conseguir ser atendido e conseguir ser aplicado um medicamento que é o trombolítico, ele tem a vida dele restaurada. Ele não vai ficar com sequela. Então a gente já conseguiu correr junto com uma ONG mundial, que já atuam em mais de 8 mil hospitais no mundo, sem custo para o hospital. A gente foi lá, sentou com ele, falou assim, vamos dar o curso a partir do dia 22, já vai começar um curso para a nossa urgência e emergência. A gente vai ganhar aquele paciente que talvez está lá na roça. Se ele tiver um AVC, se ele conseguir chegar a tempo, se ele entrar pela porta, o protocolo for certo, a telemedicina agir de uma maneira rápida e correta e certeira, e a gente vai estar no mesmo nível de protocolo de hospitais gigantes, hospitais de excelência. Bem, já o provedor Gasparino Santos, ele lembrou aos vereadores sobre a importância do apoio de todos para a sobrevivência do hospital, destacando a relevância da Santa Casa para toda a micro região de Piuí. A gente, nesse período que vai estar provedor da Santa Casa, conta com a colaboração de todos, tanto da ala política, que é muito importante, quanto da sociedade de um modo geral. Essa região que engloba aqui Pimenta, Guapé, Capitólio, Vargem Bonita, São Roque, Torezópolis e Piuí, é atendida primeiramente aqui na nossa Santa Casa. Então, é o local onde a gente corre quando sente uma dor. Então, a Santa Casa é de extrema importância para nós e para a região de um modo geral. É um hospital de excelência, posso dizer. Não é 100% do jeito que a gente gostaria e nem que o povo, a sociedade ou o paciente também gostaria. Na medida do possível, o que a gente pretende fazer é ir melhorando o atendimento, organizando para, de uma forma bem mais atenciosa, a Santa Casa possa prestar à nossa população, que engloba esses municípios que eu citei, em torno de 100 mil habitantes, um serviço também de qualidade. Bem, o provedor Gasparino disse que o objetivo dele à frente do hospital é trabalhar para encerrar seu mandato com a Santa Casa e a UTI em pleno funcionamento. Praticamente, manteve seus leitos ocupados desde a abertura. Isso, então, faz a gente ter certeza de que a UTI da Santa Casa, ela é essencial, ela é fundamental. E ela precisa se manter da forma que está aberta para atendimento à população quando está numa situação de muito risco. Então, o nosso projeto é esse, manter a Santa Casa e a UTI aberta até no final da nossa provedoria. E aí E aí E aí E aí E aí E aí